E agora vamos falar sobre um transtorno que tem início na infância e que pode persistir na vida adulta. Eu estou falando sobre déficit de atenção, um transtorno que envolve a criança e que pode durar a vida inteira. Ao vivo eu converso com a neuropsicopedagoga Gil Andrade, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada pela presença aqui na TV Atalaia. Bem-vinda, boa segunda-feira para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite, de estar aqui no Balanço Geral, podendo dar essas informações para vocês. A gente que agradece, a gente imagina que haja muitos pais e mães que têm essa problemática de identificar. Será que o meu filho é agitado? Será que o meu filho é desorganizado? Será que ele é desobediente simplesmente por ser desobediente? Ou será que ele tem um transtorno? Como identificar isso? Quais são os sinais? Então, Tamiris, o que é um TDAH? O que é um transtorno do déficit de atenção? A sigla é TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Normalmente ele é genérico, pode ser herdado. Não é de fato, pode ser herdado. E aí, como é que os pais podem identificar isso? Os pais identificam isso nos primeiros anos de vidas escolares da criança. Quando a criança vai para a escola, que o professor começa a observar desde pequenininho aquela criança muito hiperativa, que não senta, corre muito, aquela criança agitada. Pode ser uma criança esquecida também, ela pode esquecer muitas coisas. Então, assim, tem vários fatores que podem, desde pequenininho, aparecer, apresentar esses sinais. A partir de qual idade é possível ter um diagnóstico? Porque, por exemplo, algumas crianças desenvolvem um comportamento impulsivo também, agressivo, falam coisas sem nexo. Com qual idade é possível identificar esse diagnóstico? Então, a partir de dois anos de idade, quando a criança realmente vai para a escola, em casa, os pais podem começar a observar isso. Os pais podem observar isso, só que tem alguns pais, eu recebo muito em consultório também, diz pais, mãe e pai. A mãe observa isso, chama atenção, né? Por esse fato do TDAH, ela começa a observar que tem algo diferente na criança. Mas o pai, normalmente o pai, ele acha que a criança é preguiçosa, a criança é danada, que isso vai passar, e às vezes gera conflito entre os casais, né? Que, na realidade, chama a atenção da família, no caso a mãe. E aí, o que é que a mãe deve fazer? Procurar uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é um psicólogo, um fonodiólogo, um psicopedagogo. Os especialistas fazem um relatório, faz uma avaliação específica do transtorno de aprendizagem e leva para um neurologista. E levantando essas hipóteses de diagnóstico, o neurologista ou o neuropediatra, ele fecha o diagnóstico e volta para os especialistas para se fazer as intervenções necessárias. A intervenção, normalmente, o TDAH, a criança tem uma falta de atenção e memória. Ele não consegue sustentar essa atenção. E aí, o que acontece? Com as intervenções específicas, a criança vai melhorando aos poucos, né? Não é rápido, mas tem um desenvolvimento melhor. Olha, Tatiane, a telespectadora Tatiane dos Santos, ela está ligadinha com a gente, em Nossa Senhora do Socorro, e ela diz que tem uma criança muito agitada. E aí, quando ela dá castigo, ele chuta as coisas, demonstra esse comportamento agressivo. Pode ser o déficit de atenção? Então, a hiperatividade é um aumento da atividade motora. Nem sempre pode ser um TDAH. Isso precisa ser investigado. Porque a criança, a criança é agitada. Mas não é só a agitação que a gente deve observar, né? Enquanto especialista. A gente tem que fazer uma avaliação geral, entendeu? Pode vir a ser realmente um TDAH. Mas precisa de outras observações para realmente definir que é um TDAH. Não só um fato isolado. E a dúvida dela é a seguinte, você falou há pouco instante que é preciso recorrer a uma equipe multidisciplinar. E a dúvida dela é justamente a seguinte, eu levo primeiro para qual profissional? Levo para uma pediatra? Levo para um psicólogo? Levo para onde primeiro? Então, o correto é levar para um neurologista, um neuropediatra. E aí ele encaminha para os especialistas. Porque esses especialistas, como eu acabei de falar, podem ser um fonoaudiólogo, um psicólogo e um psicopedagogo. Que é a equipe multidisciplinar que vai ajudar o neuro e os pais. E aí fechando esse diagnóstico do TDAH, a criança pode fazer as intervenções necessárias. Tem alguns telespectadores perguntando se no SUS, no Sistema Único de Saúde, é possível encontrar um neuropediatra para fazer essa avaliação. Sim, sim. No SUS pode sim encontrar um neuropediatra para fazer a avaliação. O psicólogo, eu também acho que sim. Agora, eu acho que fonoaudiólogo e psicopedagogo, eu acho que é mais específico. Entendem? Eu não sei se o SUS realmente faz isso. Mas o neuropediatra e o psicólogo é mais fácil da população ter acesso, então, pelo SUS, né? Com certeza, com certeza. Agora, uma outra dúvida. Em período de pandemia, essas crianças sentem ainda mais dificuldade de ficar, por exemplo, por 5 horas, 6 horas em frente ao computador acompanhando uma aula. Existe uma metodologia diferenciada que deve ser aplicada por parte das escolas para que esse aluno, essa criança que tem déficit de atenção, possa receber esse conteúdo de uma forma diferente em relação às outras crianças, já que existe a dificuldade de concentração? Com certeza, né? Primeiro, a criança com um déficit atencional, o nome já está dizendo, um déficit atencional. Então, assim, ela não consegue sustentar aquela aula online por muito tempo. Ela dispersa por tudo. Se tem uma coleguinha ali na janelinha da aula online, ela já começa a olhar para o coleguinha. Se passa um ruído de carro, ela já vai observar o ruído do carro. Ela não consegue se concentrar. As escolas, quando a mãe faz as avaliações necessárias, que tem uma avaliação muito importante, que os pais não sabem, que a criança precisa ir para um otorrino, fazer um exame específico, que se chama o TEPAC, que é o Transtorno do Processamento Auditivo Central, para saber como é que aquela criança está processando aquelas informações. Também tem isso. E aí, a escola, voltando à pergunta que você me fez, a escola, ela tem que estar apta para receber essa criança. Ela tem que adaptar as atividades, ou grava aquela aula para a criança assistir por partes. As crianças assistem 30 minutos, mais 30, e manda atividades específicas, separadas, chama a família, conversa, entra num acordo. O que é muito importante, que eu aconselho os pais, ter uma equipe multidisciplinar alinhada com a família e a escola. Quando anda a família, equipe multidisciplinar e a escola, a criança é que realmente sai muito melhor em tudo, né? A criança, ela realmente está amparada e consegue se desenvolver muito melhor. Isso é muito bom. Tem escolas, inclusive, que já acolhem essas crianças. Elas não estão fazendo aula online. Isso acontece em algumas escolas aqui da capital. Elas estão destinadas em dias diferenciados para ter uma aula presencial com os professores, já que esse aprendizado é mais dificultoso, digamos assim, em frente ao computador para essas crianças. E essa atitude das escolas é muito boa, porque oferece aquilo que a criança necessita. Agora, em relação a tratamento, medicação, é necessário utilizar a medicação? Em alguns casos, sim, em outros, não. Vai ter cura essa doença ou a criança vai ficar assim até ser adulta? Então, a questão da medicação, como a gente já conversou, um neuropediatra ou um neurologista, eles são aptos a passar realmente a medicação para aquela criança atencionar melhor. Porque o TDAH, ele é o quê? Ele é um transtorno de hiperatividade, né? A criança não... E um déficit de atenção, né? Então, assim, ela precisa tomar uma medicação para ela conseguir atencionar melhor. Para ela parar um pouco, ela prestar atenção. E, claro que existe, né? Assim, a pergunta foi que você... Da questão do... É, do tratamento. Quanto tempo dura esse tratamento? Na vida adulta ele vai ter também ainda? Então, é desde a infância, né? Esse transtorno começa. Na realidade, ela já nasce com esse transtorno, a criança, né? Que vai permanecer. E vai permanecer até a vida adulta. Agora, quando ela chega na adolescência, o TDAH, dependendo do que foi feito, ele vai diminuindo, né? Agora, pode se tornar um adulto o quê? Que ele não consegue produzir, ele é um adulto agitado, ele não consegue concentrar, entende? Mas permanece a vida inteira. Entendi. Muito bem explicado. Então, acho que os telespectadores, pais e mães, principalmente, aproveitaram bastante aqui as suas orientações. Muito obrigada pela presença aqui com a gente tão cedinho. Agregou muito. Gil Andrade, neuropsicopedagoga. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau